O bonitinha, você também é bonitão, quantas vezes você desejou um monte de coisas, sonhou conseguir, mas nada deu certo. Por mais que você tenha se esforçado, nada deu certo. Querer é apenas o início do caminho, quando você tem um desejo e almeja algo. Porém, por mais que deseje uma coisa, por mais que mentalize o dia inteiro, se não colocar o pé na estrada e for em busca da sua meta, você não vai conseguir absolutamente nada. E para falar sobre o tema de hoje, querer não é poder, eu convidei três bonitões que correram atrás de seus objetivos e conseguiram vencer. Os atores, Fábio Dias, o Rei do Cosmético, Ricardo Martins e o coreógrafo, dançarino e impecável foi hoje objeto do nosso perfil especial, Carlinhos de Jesus. Eu quero agradecer muito mais uma vez ao meu querido amigo André Dias pela liberação do Ricardo Martins e formalmente à TV Globo por ter liberado o seu astro. Mas é para o André que vai o agradecimento, sempre. Obrigado, viu? Muito bem. Fábio, nós te conhecemos pelos belíssimos trabalhos que você fez em Terra Nostra, Chiquinha Gonzaga, eu anotei um monte aqui para não falar bobagem, Casa dos Sete Mulheres, enfim. Mas agora você também vai em relação ao livro. E é engraçado, porque hoje... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um privilégio para todos nós, né? Nós três. Agora, essa ideia do livro, eu acho que veio, assim, num momento de muita maturidade que eu estou passando e nós estamos aí com o título provisório, tá? Juntamente com o apoio aí de uma editora de peso, né? A Saraiva. Nossa. E deve ser lançado agora no final do ano ou aí no começo do próximo. Mais uma questão de planejamento. Mas sobre o que é que é o livro? O nome do livro, o nome provisório, é A Arte e os Negócios. Então eu estou dizendo ali que não basta você ser famoso, você tem que planejar uma carreira, né? Você tem que construir carreira. E é basicamente isso que eu estou falando ali nesse livro. Que eu vejo que hoje falta um pouco de informação para quem quer seguir na carreira de artista. Perfeito. Ricardo, você vai viver um professor de tênis. Estou lendo aqui a vida da gente, que vai entrar no lugar do Cordel, né? Isso, exatamente. Lá na Globo. Você joga tênis? É um craque nesse esporte? Sempre gostei de tênis, assim, mas nunca fui esportista mesmo. Mas agora com toda a preparação, assim, para a novela, eu tenho jogado todo dia. Já estou há um mês e meio jogando literalmente todo dia. Já estou com quase uma bursite no ombro já de tanto jogar. Vou participar do campeonato dia 20 agora. Ô, olha que insuportável. Estou mentindo. Então, estou jogando bastante. Estou jogando bem. Estou adorando esporte. É muito bom. Preparação boa. Novela aí da Alicia Manso com o Jair Monjardim. O Jair Minho dirigindo tudo de boa. É outra coisa. Jair Minho, se estiver me vendo, ó, um beijo para você. Se alguém estiver vendo, pode mandar esse beijo para o meu querido Jair Minho Monjardim. Outro beijo. Pronto. Carlinhos já conversamos bastante, vou continuar conversando aqui, mas vamos para o tema que eu sei que você vai dar um show nisso aqui. Ela tem... Eu tenho paixão por um poeta português, chamado Fernando Pessoa, pelos heterônimos dele todos. Gosto, adoro o Fernando Pessoa. E ele dizia que... Eu trouxe a frase aqui. Querer não é poder. Quem quer nunca há de poder, porque se perde em querer. Acho isso tão interessante. Como é que vocês fazem para conduzir o desejo em conseguir? Vocês correm atrás mesmo? São persistentes? Não desistem? Quem quiser pode responder. Olha, eu acho que o poder é uma palavra que tem que ter um cuidado. O poder corrompe, né? Sim. A gente fala do poder, mas o poder no sentido de que você conscientizar, se você pode ou não ter aquilo, esse poder é interessante. Esse eu gosto e esse eu busco. Primeiro eu penso, será que eu posso fazer isso? Vou buscar todos os meios e formas para que eu possa realizar aquilo e almejar, alcançar esse objetivo. Eu acho isso saudável. Eu não acredito que as pessoas tenham, alcancem ou podem fazer alguma coisa, a não ser que pesquisem, que busquem, incessantemente, incansavelmente. Você não sente a dor, você não sente a estrada. É verdade. Quando você busca aquilo que você quer realmente. E é tão gostoso você chegar no final e dizer, pô, eu consegui. Eu busco poder tudo o que eu acho que está ao meu alcance, assim, também. Não sonho o que foge muito de mim, assim. Mas o que eu procuro sempre poder e correr atrás daquilo que eu quero mesmo, como objetivo reto de vida mesmo. Tem uma outra frase até de Fernando Pessoa que você falou, que eu cito até no começo do livro. Que ele fala, o homem é do tamanho dos seus sonhos. É verdade. Eu gosto muito também. Eu acho que é aí que a gente entra, né? Nós, artistas, sempre em busca desse sonho. Mas, como o Carlinhos falou, você procurando, né? Com foco, com estudo. E é isso que eu trago também no livro. E tem uma frase do tio Rony, que é a seguinte. Se você tirar o sonho do coração de um homem, você tira a própria vida dele. Eu acho que é isso aí. Preciso anotar essa. Essa pode ser uma citação para o meu livro. Vamos anotar que depois vai ser uma citação. Eu vou twittar essa. Agora, quantas vezes você desejou um monte de coisas, batalhou, sonhou consegui-las, mas nada deu certo, por mais que você tenha se esforçado. E aí? Olha, eu, por experiência própria, acho que tudo que eu busquei, eu consegui. Ah, que maravilha. Eu sou um homem muito feliz. A porta é bom todo dia, porque eu agradeço a Deus. Bem-vindo ao clube, eu agradeço a Deus todo dia também. Eu sou muito feliz. Deus me deu tudo. As coisas ruins que eu tive na minha vida, os momentos difíceis, me amadureceram. Foram uma grande escola. Me enriqueceram, cara. Me enriqueceram. E eu não acredito na vida sem dor. Eu não acredito na vida sem luta. E acho que quando tudo vem na tua vida, vem para te ensinar. Claro. Ou na alegria, ou na tristeza, ela te amadurece e te ensina muito. Então... Qualquer tipo de frustração, né, Juan? É uma grande experiência. Acho que enriquece sempre a gente. Claro, eu já consegui, eu já busquei algo e não consegui. Eu quero 10 na avenida. Mas você sempre tira 10. Eu sempre tenho 10, é. Mas eu já tive um 9,9, eu já tive um 9,2. Que... Não, engraçado, eu não tive a reação de... Não, eu digo, eu quero ver a justificativa para que eu não comenta o erro no ano que vem, né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente tropeça, quando a gente não alcança, é sinal que alguma coisa deu errado. Então, vamos rever a fórmula. Vamos ver o passo a passo, onde foi que deslizou, né? Eu acho que eu já me frustrei muito, já, em relação a isso, sabe? Em querer e não conseguir, assim, pelo menos na hora que eu queria. Então, eu já me frustrei muito, assim, durante muito tempo. Quando eu parei de, sabe, nem de me cobrar, porque acho que eu acabo me cobrando mais, mas quando eu parei de dizer, cara, não é, sabe? Quando eu parei de sofrer com o não acontecido, com o que não aconteceu, logicamente errei. Eu acho que o processo foi errado, tudo foi errado, mas eu parei de me frustrar com isso. Eu sofria muito com isso, sabe? Com o querer, querer e não conseguir. Eu acho que para o ator é mais complicado. É, e eu sofria demais por isso, demais. Eu sofria muito, sofria muito por por que que não, sabe? Por que não dá, por que não dá. E ao invés de eu começar a sofrer do por que não dá, eu comecei a ver aonde que estava o erro, né? Olha, nós somos imediatistas. Demais. E eu vou dizer, vou ser muito claro, talvez até eu apanhe por isso, é que a gente quer, quando a gente quer uma coisa, luta para conseguir. Ah, quanto mais você lutar, quanto mais tempo tiver, vem na hora certa. Papo furado. Não, imagina. É a hora que a gente quer. Aquilo não deu, não deu, mas a hora é certa, é aquela que você quer. Sem sofrimento, né? Sem sofrimento. Agora, quando esse desejo de conseguir, por exemplo, envolve aquela bonitinha, vamos falar assim, que você, como é que você conquistou a sua mulher carinha? Fala. A minha mulher, olha, é engraçado. Depois você vai falar também. Eu não sou homem, eu nunca fui homem de chegar ao homem. Eu também não sei fazer isso. Eu não sei, na verdade, eu nunca soube fazer isso. Eu sempre fui péssimo. Eu sempre fui péssimo. Ai, que horror. E se eu tiver que me recordar de alguma vez, foram raríssimas e não me dei bem. E muito tímido. Então, eu nunca me aproximei de uma mulher com uma boa cantada ou com uma cantada. Eu sempre me aproximei da mulher dançando. E a minha atual mulher, os dois casamentos que eu tive na minha vida, né? Entre todos os namoros que eu tive, que não foram poucos, mas dois casamentos. Todos eles, eu digo, sabe o peru que abre... Sim. Abre a cauda e se exibe. Eu vou para a pista de dança, opa. E sempre tive, as mulheres que me interessaram, sempre que estavam ligadas, eu de uma certa volta, eu de um lugar que tinha música, aí de repente eu espalhava assim e começava a dançar. A dança sempre foi a minha forma de mostrar-me, de exibir. Naquela época, inconscientemente, não que eu tenha usado, ou que a dança hoje tenha essa conotação, ou que a dança é isto. Mas a dança foi uma forma... E a minha atual mulher, que eu estou há 30 anos casado, mãe da minha filha, e até a mãe do Dudu, a mãe dos outros, foram formas de... eu conquistei dançando. Comecei, aí nas costas, apertei, ela não chiou, na mão, deu uma apertadinha na mão, ela não chiou, encostei o tronco, ela não chiou, encostei o resto, ela não chiou, estou encostando... 30 anos... E sem chiá, sem chiá, fala aí, cara. Olha, eu posso dizer que a minha mulher, um beijo para a minha mulher, amo ela. Eu conheci a minha mulher, já conheço a minha mulher já tem uns 13 anos, assim, mais ou menos, estou casado com ela já tem 5 meses, mas a gente... foi uma coisa muito louca, assim, o nosso reencontro.